E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. ...todo assim, que você viu na base, assim, o cara... Que veio primeiro na sua cabeça, pô, esse cara me impressionou. Ele é assim, na base, mano, esse cara aí... Não, foi o Sávio, Sávio. É o expoente de todos os Sávio. Eu tenho uma história legal do Sávio. Eu sei que vocês gostam de histórias. Isso. O Sávio, ele já vinha muito bem, né? Estávamos já nos juniores. Aí é o Evaristo. O Evaristo é, assim, um mestre pra mim. É uma pessoa que me ajudou bastante também. Porra, Marquinho, Marquinho! Sentava comigo todo... Ele, quando assumiu o Flamengo, acho que não sei se é a primeira ou a segunda vez que ele veio. Nós fizemos a final contra o Vasco, né? Tinha Jardel, tinha um time máximo. Nós ganhamos a final. E aí ele sentou lá comigo. Toda semana ele me chamava, sentava, conversava, Perguntava dos meninos como é que estava. Ele não acreditava muito na categoria de base. Ele achava que tinha que ser de 18 pra cima. Que pra baixo era uma coisa que não existia muito, né? Mas a gente foi conversando, explicando. Fui, assim, colocando pra ele. Ele foi entendendo, né? A necessidade. Até porque os clubes não tinham muito poder monetário. Então nós tínhamos que antecipar algumas situações. Sim. Então as idades foram até descendo, que hoje, até seis anos, já tem empresários jogadores. Já chegando junto ali, né? Então foi muito legal porque ele perguntou, professor, ô professor, aquela vozinha. Qual desses garotinhos aí, ô melhor, ô que era o bom, mais ou menos o melhor. O melhor. Hoje o que tá mais pronto é o sábio. Esse tá pronto pra ir. Nós temos aí pelo menos mais uns oito. Oito professores. Tem um oito aí que são bons jogadores. Tá bom, manda esse menino vir. Só, ele tá na seleção, deve estar chegando. Só que o sábio vinha, estava na seleção com o Júlio César Leal. Sim. Eles estavam jogando uma competição na... Foi na África do Sul. Foi na Austrália. E, pô, na Austrália era, sei lá, quanto tempo de fuso horário. Era um dia de fuso horário. E aí o sábio chegou de manhã e à tarde... O bagaço. À tarde mandaram ele treinar. E treinou... Bagaço. Bagaço, né? Aí acabou o treino, coisa e tal. O Sebastião Rocha. Sebastião Rocha. Também um rapaz, assim, que muito bom. Me ajudou bastante também. É um excelente profissional. O Sebastião Rocha me chamou. Era muito meu amigo, ó. O sábio não foi bem lá no treino, não, pô. E o Evaristo, pô, falou pra mim, ó. Avisa aquele treinadorzinho lá do Júnior hoje. Porque esse sábio tá fazendo lobby desse sábio. Não joga porra nenhuma, pô. Quem diria? Tião, mas tu não conversou com ele, Tião? Falei, pô, eu conversei. Falei com ele. Ele é bom garoto, tem que ter paciência. Tá bom. Aí passou o tempo. Aí toda semana ele me chamava. Falei, ó, continua. Ele sempre pegava os garotos pra treinar, pra ver. Aí um belo dia ele falou, ó. Vou trazer um lateral direito. Jorge Antônio. Trouxe lá do Paraná. Muito bom o jogo. Você vai ver o que que é lateral, Flamengo. Teve uma época que teve 15 laterais, lembra? É. É muito bom, é muito bom. Falei, tá bom. Assim, traz aquele teu timinho pra treinar aqui à tarde. E tá bom. Isso o Evaristo queria. O Evaristo. E treinamos, vamos treinar à tarde. Contra o profissional. Contra o profissional. O profissional não tava com a base, né? Tava, os jogadores tinham jogado. É, o reserva ali. O reserva ali. Aí botou. Só que o time, o time, na época jogava com três zagueiros, né? Só que o Fabiano saía pra jogar. O cara era o índio, o Gelson e o Fabiano. Eu tinha o Fabiano na ala direita, o Rodrigo Mena na ala esquerda. O meio campo era Hugo, me lembro, Michelzinho. E à frente era o Magno e o Sávio. E o Magno era bravo também. Aí o time, às vezes, mudava a forma de jogar. Jogava com três atacantes, jogava com dois atacantes. E aí o Sávio, naquele dia... Deitou. Ah, o Sávio acabou com o tal do Jorge Antônio. Tirou o materialzinho dele pra nada. Nossa, acabou. Mas deitou. O treino terminou 4x1, 5x1, um negócio desse. Acabou o treino, ele me chamou. Pessoal, me traz aqueles nove jogadores. O Sávio mais os oito. Desistiu de contratar, né? Aí subiu aí, subiu uma cabeçada. Subiu o índio, subiu o Fabiano. Isso o quê? 93, 94? Foi isso aí, 93. Porque o sumi 20 deu um baile no profissional. Foi assim. E o Sávio, imagina... O Jorge Antônio caiu sentado, de ir pra lá, de gaúcha, que ele tinha mais tocado de uma para a do outro. É. Mas acabou com o treino. Imagina depois o Evaristo vendo o Sávio jogar 11 anos no Real Madrid. Mas é legal. Legal. É momento ali, né? Porque realmente o treinador chega, né? E ele quer descobrir alguma coisa e não marca... Quando ele é contratado, boa coisa não tá acontecendo, né? Sim, ele tá na baixa, né? Ele não tá havendo, assim, alternativas, né? E eu sempre coloquei pra ele, ó, dá uma oportunidade. Vai botando aos poucos, não precisa botar logo, mas vai dando confiança, vai dando... Porque aí você vai ter uma resposta legal desses meninos, né? Depois disso, aí ele foi usando. Foi usando, não me lembro depois se ele saiu ou não. Eu sei que vários jogadores depois subiram profissional, né? Ele sai. Tanto que em 94, o Sávio já começa no time de cima. Aquele Palmeiras que é campeão. Um jogo lá no palestra, o Sávio acaba com o jogo lá. O Flamengo chegou lá, aí a impressa dizia, vai ser goleada. O Flamengo muito mal e o Palmeiras líder, voando, aquele time massa, o Parmalat. O Sávio e o Magno acabam, mais o Sávio, né? Acaba com o jogo. Aí em 95 vem o Luxemburgo, que aí vem o Romário. O Flamengo é o Flamengo. Obrigado.